Pela primeira vez, o Brasil vai ser o anfitrião da Copa das Confederações. E uma série de ações foram realizadas, desde a capacitação de profissionais até a construção de arenas, que serão utilizadas para os grandes eventos. Tudo para receber da melhor forma possível o turista e o torcedor. O futebol é uma paixão do brasileiro. E agora, com a Copa das Confederações, o país é a bola da vez. E para fazer bonito na festa de abertura e receber bem o turista de outros estados e do exterior, as cores verde e amarelo já estão por toda parte. Nos postes de iluminação, no comércio, a loja de Ivanil de Tavares tem de camisetas a chinelos do Brasil. A expectativa é de aumento nas vendas. Ah, eu acho que a gente vai vender mais, né? Você pode ver, aqui eu estou com um estoque enorme de camisetas, de chaveiros. O otimismo vai das vendas ao desempenho do Brasil no torneio. Mas o resultado da seleção é tão importante quanto o país sediar bem a Copa das Confederações. É a primeira vez que o brasileiro vai ser o anfitrião deste evento. Os estados estão bonitos, estão bem acabados. Eu já andei em Fortaleza, o estado está lindo. Eu não sei o daqui, mas eu vou lá assistindo o dia do jogo e acho que vai aprovar. O povo brasileiro tem essa característica de ser bem caloroso na visita, né? De ser bem receptivo. Então, eu acho que é isso que a gente pode esperar também. Além da característica cultural do povo brasileiro de ser caloroso e receptivo, o país se preparou para sediar a Copa das Confederações. O Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília, é um exemplo disso. Ele vai sediar o jogo de abertura do torneio entre Brasil e Japão neste sábado. É uma das seis arenas que vão receber jogos da Copa das Confederações. Aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha, foi investido mais de um bilhão de reais, sendo que 400 milhões de reais foram financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Superamos todas as dificuldades, todos os desafios relacionados com a preparação da Copa. Desde a entrega dos estádios, todos foram entregues e testados em eventos. Repassamos também as áreas de defesa e segurança, a aquisição dos equipamentos, os centros de comando e controle em cada uma das cidades de sede, a área de turismo e hospedagem. Também nós verificamos a oscilação dos preços ao consumidor na fase da Copa das Confederações. Além de Brasília, a Copa das Confederações vai ser disputada entre os dias 15 e 30 deste mês, em Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.